Fala aí meus torcedores rubro-negros, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bora ficar ligado porque hoje eu tô como todos os dias, tô chegando com 4 grandes notícias pra você ficar por dentro de tudo aqui na edição especial de hoje do Robson do Mengão em 60 segundos, o melhor canal de informações do mais querido. Já me conta aí quem é você, de onde tá acompanhando o nosso conteúdo e quanto o Mengão é importante pra você. Deixe seus comentários e diga se tá curtindo as notícias. A gente adora responder sua opinião sobre o que trazemos por aqui. E fica até o final, porque a última notícia vai deixar vocês de queixo caído. Já confira a primeira notícia, olha isso. O Flamengo do Tite foi mencionado em uma crítica da comentarista Alicia Klein, da UolSport, sobre a seleção brasileira. Ela não poupou palavras ao afirmar que o time nacional está jogando menos do que o esperado, comparando com o desempenho do Mengão. É nação. O Brasil tá passando por um momento complicado nas eliminatórias pra Copa do Mundo de 2026. A seleção, que nunca teve tantas dificuldades nas qualificatórias, tá com uma campanha bem abaixo do esperado. Depois que o Neymar saiu da equipe, o time não conseguiu mais mostrar um futebol convincente. E o Vini Jr., cria do Ninho, ainda não conseguiu assumir a responsabilidade. Diante disso, a comentarista Alicia Klein, do UolSport, não segurou as críticas. Ela mandou bronca na forma como o Brasil tá jogando e até incluiu o Flamengo do Tite nas suas observações, apontando que o time rubro-negro tá mostrando um futebol mais interessante que o da seleção. Abre aspas. Não perderiam. O Paraguai, com sete jogadores do Brasileirão, dominou completamente a seleção brasileira. Foi a mesma coisa na Copa América. A gente viu a Colômbia com vários jogadores do Brasileirão amassando a seleção brasileira, que tem um trio de ataque do Real Madrid, jogadores do mais alto nível. E o Brasil não consegue transformar isso em um time, iniciou. Se a gente pegar o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, o Fortaleza, jogam mais que essa seleção jogou. Nenhum desses times, em suas melhores atuações, teriam perdido para o Paraguai ou feito uma atuação tão medíocre contra o Equador. O Brasil não consegue transformar esses jogadores em uma seleção. Continua esse catado, finalizou a jornalista. O fato é que após a saída do Tite da seleção, nem Fernando Diniz, nem Dorival conseguiram manter o nível de futebol que o técnico do Flamengo havia estabelecido. Agora, o Mengão se prepara para a reta final da temporada, disputando as principais competições, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Pensando na próxima temporada, o Flamengo estava de olho em Anderson Barros, que está no Palmeiras, para o cargo de diretor de futebol. Mas pelo visto, ele não deve vir para a Gávea, e o Landim vai buscar outro nome. Aí nação, agora quero ouvir de vocês. O Tite deveria voltar para a seleção brasileira. Seria uma boa ideia, ou vocês acham que não ia mudar muita coisa? Fala aí, meus rubro-negros, estou curioso para saber a opinião de vocês. Mudando de assunto, agora vamos para a segunda notícia. A novela da possível contratação do Anthony Martial pelo Mengão parece que chegou ao fim. O atacante, que está sem clube desde que saiu do Manchester United, foi alvo de conversas nos bastidores. A diretoria do Flamengo chegou a sondar os valores envolvidos, mas depois de avaliar a situação, se posicionou de forma definitiva. A negociação não vai rolar. Apesar de ser um nome de peso, a pedida salarial do francês ficou fora do que o clube está disposto a pagar no momento. A possível contratação midiática do Anthony Martial foi bastante discutida depois que o Pedro se lesionou. O Flamengo, sem muitas opções, começou a sondar o mercado atrás de um substituto para o nosso camisa 9. Como só dá para trazer jogadores sem contrato, o nome do Martial, que está livre após sair do Manchester United, acabou ganhando força nos bastidores. Vale lembrar que o cara já foi convocado pela seleção da França e começou a carreira no Monaco. Mas o prazo está correndo. O Mengão teria até o dia 20 de setembro para fechar com o francês, segundo o bola VIP Flamengo. Só que, depois de analisar a situação, alguns fatores fizeram o Mengão dar uma segurada na negociação. Apesar de o nome do Martial ter sido aprovado pelos dirigentes, como informou o Globo Esporte, o alto custo para trazer o jogador acabou esfriando a história. Entre salários e luvas, seria um investimento pesado, e o clube preferiu não arriscar sua saúde financeira. Além disso, a diretoria já fez movimentações fortes com as contratações de Carlos Alcaraz, Alexandro e Gonzalo Plata. Com isso, o presidente Landim e o Marcos Brás decidiram apostar na nossa prata da casa. Outro ponto que complicou a vinda do Martial foi a questão física. O cara não joga desde dezembro por causa de uma lesão na virilha, o que significa que ele não chegaria pronto para entrar em campo em sua melhor forma. A diretoria deixou claro que só vale a pena trazer alguém sem contrato se estiver em boas condições físicas. Então, por enquanto, a missão de substituir o Pedro vai ficar com o Gabi, o BH e o Carlinhos. Assim, o Mengão segue no mercado, mas sem Martial no radar. Bora focar nos próximos desafios e ver quem mais pode pintar na gávea. Tamo junto. Aí, nação, quero saber de vocês agora. O Flamengo acertou em frear a contratação do Martial. Sim, foi a decisão certa, já que o time está cheio de jogadores no DM e não podemos ter mais um. Ou vocês acham que valia a pena arriscar e trazer o francês mesmo assim? Fala aí. Quero saber o que vocês pensam. Agora vamos para a terceira notícia. Fala, nação. Se liga nessa. A Leila Pereira, do Palmeiras, deu aquela atravessada no Flamengo e já está com um acordo de três anos praticamente, fechado com o Anderson Barros, um profissional que várias chapas que estão concorrendo na nossa eleição queriam trazer para a gávea. A galera rubro-negra estava de olho nele, porque o cara é visto como um dos melhores diretores de futebol disponíveis no mercado. Como vocês sabem, em dezembro rolam as eleições no Mengão e a expectativa é que o Marcos Braz não continue na gestão. Aí que entra o Barros, que já trabalhou com a gente lá em 2005, e era um nome desejado pelas chapas que estão na disputa, como a do Bap e do Alim. Estavam querendo até dar carta branca para o cara, com a ideia de futuramente promover o Felipe Luiz como técnico principal. Mas aí veio a Leila e já se adiantou, falando que vai manter o Barros no Palmeiras e para isso vai até aumentar o salário do cara. Então, por mais que tenha rolado uma sondagem do Flamengo, ele só sairia se a Leila liberasse, o que pelo jeito não vai acontecer. Parece que pelo menos nessa a disputa foi para o lado dele. Bora ver como o Mengão vai seguir no mercado. Tamo junto. Então, nação, agora quero saber de vocês. O que vocês acham? Na opinião de vocês, o Barros seria uma boa para o Mengão. Seria um acerto ou não faria diferença nenhuma? Fala aí, meus rubro-negros. Tô curioso para saber o que vocês pensam. Agora confira a quarta notícia. Vamos mudar um pouco de assunto e trazer para vocês. Fala, nação. O Flamengo chegou a cogitar a contratação do Dario Benedetto, atacante argentino que tá sem clube desde que saiu do Boca Júnior. Mesmo antes da lesão do nosso camisa 9, o nome do Benedetto foi discutido internamente. O Mengão até buscou informações sobre o jogador, que estava livre no mercado, mas decidiu focar em outras negociações e não avançou com o argentino. A informação veio do GE. Na época, a diretoria rubro-negra tava sofrendo pressão da torcida e ainda não tinha fechado com os atacantes Michael e Gonzalo Plata, o lateral Alexandro e o volante Alcará. Depois de concluir essas contratações, veio a lesão do Pedro e o Mengão começou a procurar por um novo centroavante. Mas nesse ponto, o Benedetto já não fazia mais parte da lista de opções. Imagina o Benedetto no Mengão na ação. Ele é um centroavante clássico, experiente, com faro de gol e que já mostrou sua qualidade em times como Boca Júnior e Olympique de Marsella. No Flamengo, ele poderia agregar bastante, principalmente com sua habilidade de finalização e presença diária, algo que sempre é bem-vindo em um time ofensivo como o nosso. O Benedetto costuma ser frio na frente do gol e tem uma boa capacidade de decisão em jogos grandes, o que seria um trunfo, principalmente em competições como Libertadores e Copa do Brasil. Por outro lado, ele já tá com 34 anos, o que levanta a questão da parte física e se conseguiria acompanhar o ritmo intenso que o Flamengo joga, especialmente com o estilo de jogo que o Tite impõe, que exige bastante movimentação. Mas sem dúvidas, ele poderia ser uma boa opção pra revezar com o Gabigol e o Pedro, trazendo ainda mais profundidade ao elenco. E aí, nação? O que vocês acham? O Mengão deveria tentar fechar com o Benedetto? Sim. Seria uma escolha melhor do que apostar no Martial? Ou não? Vocês acham que tem outros nomes que a gente deveria ir atrás? Fala aí. Queremos saber a opinião de vocês. Agora, prestem atenção na quinta notícia. O Mengão não perde tempo. Tá sempre de olho em uma contratação de peso, né? Sempre buscando aquela estrela que pode fazer a diferença. Será que dessa vez a gente tá na trilha de um reforço gigante? Fica ligado, meus rubro-negros, porque o Flamengo tá na caça. Será que vem mais um craque na estrada? Craque de peso é oferecido ao Flamengo, que responde imediatamente sobre chapéu em Corinthians e Vasco. Olha só essa história. O Sérgio Ramos, aquele monstro que jogou anos no Real Madrid, foi oferecido ao nosso Mengão. Imagina o Sérgio Ramos no Mengão. O cara é uma lenda, experiente, com currículo de respeito. Real Madrid, PSG, campeão do mundo. Então se ele viesse pra Gávea, provavelmente atuaria como xerife na zaga, liderando a defesa com aquele estilo firme e malandro que a gente já conhece. Com a qualidade no jogo aéreo e a capacidade de distribuir a bola lá de trás, seria um baita reforço pra dar segurança ao time. Ainda mais ao lado de nomes como Davi Luiz e Fabrício Bruno. O Ramos tem aquela habilidade de antecipar jogadas. E mesmo com 38 anos, ainda seria um diferencial em jogos mais pegados. Especialmente nas competições internacionais, tipo Libertadores e Mundial, onde a malandragem e a experiência contam muito. Sem falar que o cara tem estrela, né? Poderia até ajudar nas bolas paradas, já que sempre foi perigoso em cabeçadas. Agora, como o Mengão tá numa fase de pensar mais no custo-benefício, parece que essa novela não vai rolar. Mas a diretoria, que tá sempre de olho no mercado, já meteu um não de cara. O cara queria ganhar mais do que já tirava no Sevilla, tipo uns 1,1 milhão de reais por mês. E convenhamos, com 38 anos nas costas, não dava pra encaixar esse valor no orçamento. E ainda rolou um burburinho de que o Corinthians e o Vasco também estavam de olho no Ramos. O Corinthians até chegou a avaliar, mas já mandou a real que o cara não vem. O Vasco, por sua vez, também caiu fora, mesmo com a possibilidade de uma ajudinha no investimento. Por enquanto, parece que o Ramos não vai pintar em terras brasileiras. Enquanto isso, o Mengão tá na busca de reforços mais acessíveis e bombásticos, tipo o Anthony Martial, que já teria dito sim pra vir. Mas é aquela coisa. Vamos ver como as coisas se desenrolam, né? Agora é foco nos jogos e tamo juntos, nação. Aí, nação, me diz uma coisa. Vocês acham que o Mengão devia contratar o Sérgio Ramos? Será que ele seria um reforço de peso, aquela contratação dos sonhos? Ou vocês acham que não precisa, porque o Mengão já tá bem servido de jogadores? Fala aí. Queremos ouvir a opinião de vocês. Fique ligado para as próximas atualizações. É importante lembrar que sua opinião e seu comentário é valiosa para nós. E também deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se inscreva no canal e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência. E já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com mais notícias quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um abraço para o Robson e deixe seu nome abaixo nos comentários. E por favor, marque um amigo flamenguista para ver o vídeo. E se inscreva no canal 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 e se inscreva no canal.